E hoje eu estou aqui para falar sobre o nosso novo curso de Gestão e Engenharia da Produção. Foi elaborado com colaboradores de grandes indústrias e professores especializados na indústria 4.0. Com este curso, você poderá sistematizar processos, reduzir custos, agir na qualidade de forma tecnológica, além de fazer a gestão de todo o processo de produto e serviços. Nosso diferencial são laboratórios e oficinas próprias de simulação que você poderá interagir ao longo do seu curso. Se teve interesse, acesse esse link.